É Fabiana, seu aniversário hoje e eu estou aqui para dedicar esse vídeo para você com todo o meu coração, uma ideia minha, uma iniciativa minha e eu espero que você goste, cada pessoa que falar aqui no teu vídeo foi feito com muito carinho para você e espero que tu goste, tá bom? Vamos começar? Então vai! 1, 2, 3! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês estão felizes? Feliz! Eu pensei que era o pollo. Atacando a comida. Olha a minha irmã favorita. A única? Olha a minha irmã favorita. Olha a minha irmã favorita. Você não vai fazer isso? Muito bom. Eu gosto disso. Com as papas. É uma espada, mas é uma espada, uma espada, uma espada, uma espada. É assim. Depois você vai vir na espetinha. Você não conseguiu? Bem, eu pensei que era o pollo. Não, não, não. Oh meu Deus! Eu estou fazendo a papai que é um saco. Você está pronto? Estou esperando por você. A rar aí. Vamos vamos jogar. Vamos. A rar aí! Feliz aniversário Fabiola. 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 A rar aí. Ah A 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